Bom dia, boa tarde, boa noite, gente linda da Academia da Mente. Estamos começando aqui a segunda semana do mês de julho, nessa terça-feira. Nesse mês estamos fazendo uma revisão do primeiro semestre inteiro do nosso ano. Fizemos seis meses já de apostilos aí, só que não basta fazer e deixar eles para trás. A gente gosta de revisar os exercícios, lembrar os motivos pelos quais a gente foi até esse tema, até essa apostila. Na semana passada a gente repassou janeiro e fevereiro. E tivemos a oportunidade de conversar sobre a importância de cuidar do cérebro, sobre o caso do Finéia, sobre como o nosso cérebro é plástico, sobre a resiliência, a nossa possibilidade da mente, além do cérebro ser plástica também, de ter a possibilidade de recomeçar. Falamos da nossa autoestima e falamos dos nossos medos. Seis apostilas foram vistas aí. Agora a gente começa aqui pelo mês de março, meu... Pelo mês de março, mês do meu aniversário. Só que até antes de começar, quero fazer um momento gratidão aqui da Academia da Mente, agradecer demais aos nossos alunos, aos nossos queridos apoiadores, aqueles que fazem a Academia da Mente acontecer. Se não fossem por vocês aqui, nós estaríamos hoje, nós estaríamos tocando esse curso. A equipe da Academia da Mente inteira agradece, constituída por duas pessoas, eu e Vanessa, nossa sócia fundadora, a gente já tem aí mais de cinco anos trabalhando nesse ramo, nesse mercado da estimulação cognitiva. Muita gente já passou pela Academia da Mente, mas muita gente também está aqui com a gente até hoje ajudando. Então, muito obrigado a todos que fazem esse curso acontecer junto com a gente. Considerado esses agradecimentos, vamos falar sobre o mês de março, pessoal. Um mês em que falamos sobre o cão de Pavlov, sobre o condicionamento operante, sobre como Pavlov, esse cientista soviético, percebeu aí durante seus estudos, suas pesquisas com cães, que o comportamento do cão que ele estudava ali foi se condicionando a partir de pequenos sinais externos, né? Então o cão já salivava quando ele sabia que estava chegando a hora dele comer, porque tocava um sinalzinho. E a partir disso ele foi estudando, vendo como nós também podemos acabar nos condicionando a partir de alguns elementos. E quais elementos? Ele propõe a partir de reforço de comportamento e a partir de punições a comportamentos. Então, foram as apostilas que a gente trouxe depois aí. Tanto a apostila de reforço, falando do reforço positivo e do reforço negativo, como a apostila da punição, que também falou da punição positiva e da punição negativa. Tivemos a oportunidade de dar exemplos aí, né, sobre todas elas. Se alguém quiser saber mais um pouco, não vai ser aqui o lugar em que a gente vai falar novamente dos temas. Pode mandar pra gente um zap ou pesquisa aqui no nosso canal. Então, reforço positivo, reforço negativo, camo de pavlov, todas essas apostilas estão com os vídeos aqui abertos ainda, né. Então aproveitem aí quanto é grátis e pesquisem. Então, considerado esse pequeno lembrante aí dos nossos temas, vamos lá pra página número 1. Lá na página número 1 da apostila, tem a apostilinha do camo de pavlov e do reforço positivo e negativo colocado ali do lado direito, né. E junto com essas apostilinhas, colocamos ali exercícios também que foram vistos aí. Se esse som da obra estiver entrando no vídeo, eu já peço desculpa, né. Tá rolando uma batucada aqui em cima, creio que alguém esteja tirando um azulejo. Ossos do ofício, né. Então, o primeiro exercício lá chama-se quadros, pessoal. Complete os espaços vazios pra acertar as adições. Então, a gente tem uma tabela que tem números à direita e abaixo. A gente tem que completar os espaços vazios pra que essa soma encontre os resultados apropriados. Então, se na coluna do meio eu tenho 5 e 1 e preciso encontrar 8, minha soma por enquanto é 6. Vou botar o 2 ali em cima pra que ela fique 8 ao final. E aí, se eu botei o 2 lá em cima, eu fiquei com 4 e 2. Na linha eu tenho 6. Pra chegar em 15, falta 11. Então, eu vou lá e coloco ali cada espaço vazio completo com o número pra somas ficarem ok. Descendo um pouco, a gente tem os dogs. 12 dogs postos ali. O enunciado tá dizendo, ó. Em grupo, memorize as contas e complete a tabela da próxima página. Só que lá eu queria que vocês completassem com o resultado. Então, eu vou memorizar, por exemplo, que esses dois primeiros dogs aqui são o 4 vezes 8 e o 9 vezes 2. Lá na outra página, quando eu ver esses mesmos dois dogs, eu vou completar. Só que ao invés de 4 vezes 8, eu vou botar 32. E ao invés de 9 vezes 2, eu vou botar 18. Quando viramos pra página número 2, logo lá no topo estão os mesmos dogs ali pra gente identificar e colocar o valor, né? A conta de cada valor ali. Pode botar só o valor, não precisa botar a conta, não. Se quiser botar por motivo de memória, eu até deixo. Mas, realiza a conta também. Descendo um pouquinho mais o nome do exercício é vizinho. O enunciado tá dizendo aí, ó. Marque entre as duas opções aquele que é o vizinho mais próximo. Então, a gente tem um número destacado ali. 21. Eu vou marcar quem é mais próximo do 21. O 18 ou o 26. Aí eu marco ali. Não, eu não acho que é tal. Em todas a gente vai fazer isso, ok? Descendo um pouquinho mais o nome do exercício é medidas. Faça a transferência das medidas ao que pede o enunciado. Então, 35 dias equivale a quantas semanas? Aí eu vou e coloco ali. 5 dias equivale a quantas horas? Cada transição, cada mudança aí vai ter um critério, né? Então, o dia, as horas, eu sei que são 24, né? Horas num dia, mas são 60 minutos numa hora. São 30 dias num mês. Assim, vocês vão fazer essas contas. Lembrando dessas referências. Descendo um pouco mais o nome do exercício é pirâmides. O enunciado diz. Descubra os números que completam as pirâmides para que as equações fiquem compatíveis. Então, a gente tem ali 10 de um lado, 15 do outro, 6 embaixo. Eu tenho que botar números naqueles lados ali da pirâmide. De modo que quando eu multiplicar os dois, eu vou encontrar aquele resultado ali. Então, quanto vezes quanto vai dar 10? Pode ser 2 vezes 5, 5 vezes 2. Só que se eu botar o 2 ali para cima, como é que eu vou fazer o resultado 15 depois? Não dá para fazer 2 vezes 7,5, né? Então, é melhor que eu bote 5 lá em cima e 2 embaixo. Que aí eu boto para dar 15, junto com o 5 lá de cima. 5 vezes 3. E assim a gente vai certinho. Por hoje é só isso. Quinta-feira a gente volta com a página número 3 e número 4. E lembrando um pouco mais do mês de abril, pessoal. Grande beijo e até lá. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.